Novamente estamos aqui para fazer um sorteiozinho de uma skin na nossa live, então quem estiver online vai estar participando do sorteio lá no chat da nossa live enquanto a gente tá jogando um X1 com todo mundo, beleza? Então caso você queira participar da live, caso você queira participar do X1, é só entrar no link da descrição que tá aí, ó, livezinha, terça, quarta e sexta de Brawlhalla com vocês, beleza? É isso. Se lembra uma coisa super importante, exclamação vaquinha, é uma coisa muito importante pra mim, então caso você queira dar uma olhada, compartilhar, ajudar na maneira que você tiver afim, puder e tal, eu agradeço muito, tá bom? Então é isso, exclamação vaquinha na nossa live, vaquinha com K ou, perdão, olhando aqui na descrição, tá? Um beijo pra vocês, espero todos vocês, tá na live, hein? É nóis.